Olá minha querida amiga e meu amado amigo, hoje por meio dessa poderosa oração para conseguir mudar de casa, lar ou residência, nós vamos clamar ao Deus Todo-Poderoso para que ele toque forte em todas as áreas da sua vida, casa e família, para que você venha, de fato, conseguir mudar, o mais rápido possível, da sua casa, lar ou residência atual. Com toda a sua fé, ore comigo agora. Meu Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço muito, por essa abençoada moradia, onde eu e minha família estamos morando hoje. Pela sua grande graça e poder, hoje nós temos um teto para morar e viver dignamente. No entanto, meu Pai querido, no meu coração apareceu um forte desejo de mudar desse lugar para outra casa melhor e mais abençoada. Eu sei, meu Deus amado, que o Senhor sempre tem guardado no seu coração o melhor e o maior desse mundo para todos os seus filhos e filhas. Sendo assim, no nome bendito e mais que glorioso do Senhor Jesus, por favor, eu te peço. Vem agora, meu Pai, desamarrar toda a minha vida, perdoar os meus pecados e abrir todos os meus caminhos e oportunidades para que eu consiga mudar, o mais rápido possível, para uma nova casa e um novo lugar, um novo lar e residência, de preferência, a minha casa própria. Um lugar onde eu tenha novos amigos e amigas e uma vizinhança calma, tranquila, amorosa, pacífica, companheira, companheira e muito abençoada, pelo Senhor. Ó meu Deus, mais que poderoso, ajudador e fiel, é o que eu, com toda humildade e confiança te peço e desde já agradeço imensamente pelo Senhor, com todo seu cuidado e amor, já ter ouvido, e já ter atendido, essa minha, pequena, e sincera, oração. Aleluia, e glórias a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, amém e graças a Deus.